Eles estavam precisando de saber que o povo quando nascia, ele só tinha um destino, era no máximo ter um intorno primário. E se tivesse um intorno primário e trabalhassem de greve em São Paulo, eles não sabiam que o povo do Nordeste não era burro. E se tivesse um intorno primário, eles não sabiam que o povo, eles não sabiam que o povo, eles não sabiam que o povo, eles não sabiam que o povo.